Hello Crazy People, eu sou Gerardo Arterton, canal Aromotocar e hoje eu trago pra vocês a história do Dr. Sócrates, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Vem comigo! Aromotocar, o seu canal de variedades. Sócrates, brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou simplesmente Dr. Sócrates. O Dr. Sócrates nasceu em 19 de fevereiro de 1954, em Belém, no Pará, e infelizmente faleceu em 4 de dezembro de 2011, na cidade de São Paulo. Como jogador, Sócrates é considerado como um dos maiores do futebol brasileiro e, segundo a FIFA, um dos maiores do futebol mundial. Sócrates é o maior ídolo do Corinthians. O Sócrates notabilizou-se também por sua militância política, particularmente nos anos 80, quando liderou o movimento pela democratização do futebol e participou do movimento pelas diretas já. Sócrates também atuou como técnico de futebol, articulista e comentarista esportivo. Também era músico e, eventualmente, ator e produtor teatral. Em 2014, o jornalista e escritor Tom Cardoso lançou a biografia Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Foi eleito, em 1983, o melhor jogador sul-americano do ano e incluído pela FIFA em 2004 na lista dos 125 melhores jogadores vivos da história. Era também considerado pela mídia especializada, CNN, World Soccer e Placar, como um dos grandes jogadores de todos os tempos. Era um atleta reconhecido por seu estilo elegante. Uma característica do jogador que marcou sua passagem pelo futebol foi a sua habilidade no uso do calcanhar, mas era um jogador completo, marcava gols de falta de cabeça e fora da área com frequência. Dava assistências perfeitas para seus companheiros marcarem muitos gols. Em fevereiro de 2015, em seu tradicional quadro The Joy of Six, o jornal britânico The Guardian elegeu Sócrates como um dos seis esportistas mais inteligentes da história. Ele é o único futebolista da lista. Para entrar nessa lista, o jornal levou em conta currículos que extrapolam campos e quadras, tendo uma atuação preponderante em suas áreas e fora delas. No Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, foi considerado um fenômeno desde o início, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Sócrates se firmaria no Corinthians em 1978, refazendo a dupla com seu ex-companheiro no Botafogo, Geraldão. Mas seus grandes companheiros de ataque nesse time seriam Palinha e o amigo Casa Grande. Sócrates passou a se dedicar mais ao futebol depois que se formou em medicina em 1977. Na seleção brasileira, estrearia em 1979 em um amistoso contra o Paraguai. O Dr. Sócrates jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, no Corinthians, no Flamengo, na seleção brasileira e na Fiorentina da Itália. Em agosto de 2011, Sócrates foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a uma hemorragia digestiva alta causada por hipertensão portal. Após essa primeira internação, admitiu que tinha problemas de alcoolismo. Em dezembro de 2011, Sócrates seria internado mais uma vez devido a uma suposta intoxicação alimentar que acabou por se transformar em um grave quadro de choque séptico, em razão de sua condição de saúde já debilitada. Sócrates faleceu às 4h30 da manhã de 4 de dezembro de 2011. Teve uma falência múltipla de órgãos em decorrência de choque séptico. Sócrates foi sepultado no dia 4 de dezembro de 2011 no cemitério Bom Pastor, na cidade de Ribeirão Preto, que logo após o falecimento, decretou luto oficial. Essa foi um pouco da história do Dr. Sócrates. Ou Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Vieira de Oliveira,